E aí pessoal do canal Robin Hood, Daniel aqui, estou aqui com o presidente do Rotaract, Edivaldo Campos, presidente do Rotaract de Lins 2013, 2014, 2014, 2015 também. Nós vamos entrevistar ele aqui, vamos expor aqui o que o Rotaract faz, a organização que é, e ele vai dar essa entrevista para a gente aqui. Fala um pouquinho para a gente aí do histórico do Rotaract aqui de Lins, pelo menos, e um pouco da organização. Certo, Daniel, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Grande oportunidade aí para nós do Rotaract, né? Então, Daniel, aconteceu o seguinte, nós começamos a fazer as reuniões em outubro, graças ao Emerson, nosso conselheiro Emerson, e ao Israel Afonso, que é o governador e faz parte do Rotary Clube de Lins, que é nosso clube patrocinador aí. Eu agradeço aí pela oportunidade dele estar dando aí ao Rotaract. E aí, começamos em outubro, reuniu o pessoal que era interessado, com causas sociais, pessoas que tinham interesse no Rotaract, como não tinha aqui ainda. E começamos as reuniões no Salesiano, o Emerson organizou essas reuniões, e, conforme foi passando o tempo, conseguimos aí formar 15 pessoas. E aí, em janeiro, nós conseguimos aí a carta constitutiva do Rotaract, que ele foi oficialmente aberto, graças ao nosso governador Maluf, né? E aí, nós conseguimos fundar o Rotaract em Lins. Então, estamos aí praticamente, desde outubro, fazendo essas reuniões, constantemente, e em janeiro nós fomos oficialmente fundados. Legal. E fala pra gente aí os objetivos do Rotaract como instituição, né? Então, a grande missão do Rotaract é a formação de novos líderes, a formação de lideranças. O Rotar Internacional, uma instituição que a maioria já conhece, sentiu essa necessidade da formação dessa nova liderança, dessa liderança jovem, que pega, faz acontecer, que ajuda a comunidade, e ainda está querendo se desenvolver profissionalmente. Então, a grande missão do Rotaract é a formação de líderes. Mas como que funciona essa formação de líderes, né? Geralmente, a gente fica se perguntando. É através dos intercâmbios internacionais, através de minicursos que nós fazemos, e é também fazendo projetos pra comunidade, fazendo projetos que auxiliem onde aqui nós estamos, que é a cidade de Lins. Muito bom. E conta um pouquinho pra gente dos projetos que vocês estão fazendo no momento, alguns projetos que vocês já fizeram, inclusive, pra ajudar aí a comunidade. Então, Daniel, nosso primeiro projeto foi a Biblioteca Internacional. Com a ajuda do governador Isairo Afonso, nós do Rotaract, tinha alguns membros nossos que estavam indo para o Peru. E disso, eles levaram livros aqui do Brasil, que são livros de história, geografia, da cultura brasileira, e levaram pra onde eles estavam indo, que era o Peru. Lá, eles começaram a compor um acervo da cultura brasileira. Então, as pessoas que querem saber um pouco mais de geografia, história, e assuntos relacionados ao Brasil, vai ter esse acervo lá no Peru. E nisso também, quando ele veio pro Brasil novamente, ele trouxe livros de lá, do Peru, pra cá, pra compor esse acervo internacional nosso. E os projetos atuais, me conta um pouquinho agora dos projetos atuais que vocês estão fazendo, e também depois, logo após, os projetos futuros. Então, Daniel, é até interessante você fazer essa pergunta pra mim, que nós acabamos de fechar o cronograma de projetos pra 2014 e 2015. Então, aí, a grande missão do Rotaract deste ano, dessa gestão, 2014 e 15, vai ser desenvolvimento profissional e pessoal e projetos que mudem a realidade. Como que nós vamos fazer isso daí? Como que nós vamos desenvolver profissionalmente e pessoalmente essas pessoas? Vamos pegar, vamos focar em desenvolvimento profissional, através de cursos, seminários. Nós vamos realizar o nosso segundo minicurso de desenvolvimento profissional. Nós realizamos o nosso primeiro, graças ao apoio do Salesiano e outras entidades que nos patrocinaram. Conseguimos reunir 80 jovens daqui de Lins, que têm a vontade de se desenvolver profissionalmente. Dentro desse minicurso, nós tivemos palestra de oratória, liderança e várias outras coisas que acabam aí auxiliando os jovens profissionalmente. Então, a nossa grande meta também, além de fazer projetos que mudem a realidade, vai ser esse desenvolvimento profissional desses jovens, que têm a vontade, sabe, Daniel? Assim como eu, você, quem está vendo esse vídeo, têm a vontade de se desenvolver, nós vamos tentar oferecer essas ferramentas pra trazer esse desenvolvimento. E um desses outros focos nossos são esses projetos que mudam a realidade. Como que nós vamos tentar mudar essa realidade? Um grande foco nosso vai ser a área ambiental. Um dos grandes projetos da área ambiental vai ser a doação de filtros. Aqui na região, nós não temos, às vezes, essa informação, mas existem famílias de vários sítios, de vários locais um pouco mais restritos, que não têm essa água potável, que às vezes eles usam poços. Esses poços, eles possuem muitas bactérias, muitas coisas que acabam prejudicando a saúde dessas pessoas. E são, assim, pessoas extremamente carentes. Nós, do Rotaracto, vamos fazer um projeto que vai ser, tentamos ser de nível distrital, pra doar esses filtros de águas potáveis pra essas famílias. Que legal. Edvaldo, queria agradecer muito aí a participação sua, a disponibilidade. E fala um pouquinho aí pra população aí, pra ir pro pessoal, uma mensagem que você gostaria de dar aqui. Daniel, agradeço também pela oportunidade de estar aqui, né? Esse canal aí, se inscrevam no canal, hein? Canal Robin Hood, esse canal muito bom, que vai retratar coisas perfeitas aqui de Lins e região. Então aproveitem essa oportunidade de conteúdo riquíssimo. O recado que eu gostaria de deixar pra população aí, os jovens que estão assistindo, se você tem de 18 a 30 anos e quer se desenvolver profissionalmente e também quer fazer projetos que impactam aqui na nossa região, venha conhecer o Rotaracto. Nós estamos de portas abertas pra vocês. Isso aí, venha conhecer o Rotaracto aí, conhecer um pouco mais e se incluam nesse grupo maravilhoso aí que quer fazer o bem pra comunidade. Um abraço, valeu gente, obrigado. Obrigado.